Eu sei que você caiu nesse vídeo aqui, porque você deve estar passando um aperto com Wi-Fi aí, para instalar aí a sua impressora. O que eu fiz? Selecionei aqui seis problemas aí. E vou te dar, vou te falar o que você tem que fazer. Para você olhar e verificar, porque pode ser que um desse seja o seu. O que eu aconselho você fazer? De antemão, ver esse problema um por um no vídeo que eu vou agora mostrar, tá? E à medida que você for vendo, você vai testando, tá bom? E fazendo um por um, em sequência, caso você não tenha conseguido instalar. Porque eu fiz uma sequência do pior, do que mais acontece e vai diminuindo. Por que eu estou dando essa prévia aqui? Para você entender como você tem que fazer o procedimento, tá bom? Então você segue a etapa ali, ó, isso aqui é o primeiro. Não é isso aqui, já verifiquei. É o segundo? Não, vai seguindo essa etapa. Beleza? Então bora falar o primeiro. Primeira coisa que você tem que olhar é o seu Wi-Fi, se ele está na frequência de 2.4. Por que eu vou falar isso? Por quê? Porque a maioria das impressoras atuais, apesar de ter algumas que já funcionam em 5.0 também, dual band, a maioria só funciona em 2.4. E por esse motivo, as impressoras não conectam. O que que acontece? Você tem o seu roteador, que tem uma banda 2.4 e uma banda 5.0. E aí, esse roteador, você conecta na 5.0, que é mais rápida. É até melhor, na verdade. Só que a impressora não está funcionando, não tem esse recurso, não tem essa tecnologia. E ela se conecta no 2.4. E aí, o que que você tem que fazer? Conectar o seu computador na 2.4, se ele não tiver conectado, se ele já tiver, deixa. Conecta na 2.4, para que você possa fazer a instalação do drive e ele reconhecer a sua impressora na mesma rede. Aí você vai perguntar para mim assim, Pô, Fábio, mas o computador meu está ligado no USB, tem como eu conectar a impressora? Não, não tem. Se eu, para funcionar via Wi-Fi, você mandar imprimido o seu computador, notebook, computador, tablet, inclusive até mesmo o seu celular, tem que estar na mesma rede 2.4, tá bom? Tem seu primeiro problema, as pessoas às vezes vão conectar e está lá 5.0, aí não consegue conectar, tá bom? Ah, mas se eu estiver na rede, mas a cabo, estou conectado com o cabo no computador. Meu computador está na internet, mas está via cabo, mas ele também pega o Wi-Fi, Fábio. Desconecta o cabo no momento que você vai fazer a conexão com a sua impressora, deixa ele conectado via Wi-Fi e instala, ok? Então, essa é a primeira dica e a que mais muitas vezes acontece. Olha isso aí, se está desse jeito, está tudo na mesma rede e aí sim você vai conectar, vai funcionar normalmente, tá bom? Então, essa é a primeira. A segunda dica, gente, é uma dica bem corriqueira também, porém que as pessoas não notam, né? Passa despercebido, é um erro assim até bobo, mas acontece, em vários casos assim. É o que acontece é o seguinte, você tem seu celular, você acabou de instalar a sua impressora no computador, você quer instalar no celular também, inclusive as pessoas perguntam se dá para fazer os dois. Dá, tá? Na maioria das impressoras dá tudo normal. Então, o que você quer fazer? Você quer pegar seu celular, configurar, baixar o aplicativo dele e mandar os seus arquivos aí para a impressora, suas fotos às vezes estão no celular ou até mesmo seus documentos, etc, tá? Normal. O que você faz? Você esquece de passar para a rede que a impressora está. No caso que eu vou dizer, eu vou dar dois casos. Um, você vai conectar na mesma rede Wi-Fi, ou seja, você vai conectar no seu roteador. Seu celular tem que estar no mesmo, se a rede que você está usando é uma, que está conectado à impressora e o seu computador, você tem que colocar o celular na mesma rede 2.4 lá, né? Se a sua rede lá é Rede Maria, por exemplo, você tem que colocar a Rede Maria lá, 2.4. Tem que estar no mesmo, o computador, a impressora e o celular. Então, você tem que conectar. Essa é uma situação. Outra situação, tá? Por quê? Outra situação, tá? Você está com a sua impressora e você quer conectar via Wi-Fi direct. Você não quer usar a rede daqui, você quer mandar direto. Às vezes você está desligado o roteador, você chegou e quer mandar direto para a impressora. Você nem tem roteador, tá bom? E aí você quer mandar direto para a impressora, do seu celular para a impressora. Tem jeito de fazer, via Wi-Fi direct. A impressora via o roteador, você segue o manual lá e tal. Só que se você esquece de trocar e não coloca no Wi-Fi da impressora, nos 2.4, na mesma rede, ou seja, usar o que vai mandar da impressora, a rede da impressora lá. Não olha. E deixa lá nos dados móveis. Não vai funcionar também. Não vai conectar. Entendeu? Então, às vezes a pessoa deixa nos dados móveis, esquece isso e não vai funcionar. Nem para colocar o Wi-Fi direct e se ligar, porque você está em outra rede. E nem para funcionar na rede da sua casa lá, que você já fez a conexão, está funcionando e você não entende por quê. Então, dá uma olhada nisso, que pode ser um dos problemas aí que está ocorrendo, para você não conseguir imprimir o seu celular na impressora, ok? A terceira dica é uma dica muito corriqueira, que acontece demais também, porque é o seguinte, muita gente vai instalar, às vezes não tem o problema do Wi-Fi, está tudo correto, mas mesmo assim dá um erro e não conecta. O que ocorre? Muitas vezes a gente tem um antivírus pago, até gratuito, que ele geralmente tem um faroal ali, tem um bloqueio, ele bloqueia. Então, você tem que desabilitar o seu antivírus. Eu aconselho, na hora que você for instalar a sua impressora, se ela não funcionou, não conectou, você já viu que o Wi-Fi está certinho, está tudo certo, desabilite o seu antivírus temporariamente, é no momento que você vai instalar, e verifica, porque um firewall pode bloquear o firewall do antivírus. Inclusive, tem também, caso você esteja usando o Windows, o Windows Defender, que na verdade ele tem o firewall, é um antivírus do próprio Windows nativo ali. Aí você, às vezes, tem que deixar ele temporariamente, na hora que você for instalar, você desbloqueia ali, desabilita ele, e para você instalar, porque ele pode bloquear e aí ele vai dar erro. Não consegue conectar de jeito nenhum, fica dando esse erro e pode ser ele. Então, o que você faz? Na hora que você for instalar, primeiro você desabilita o antivírus. Naquele momento, é só naquele momento. É só para você fazer conectar. Na hora que você voltar, ele vai reconhecer a porta ali, já vai ver tudo direitinho e vai liberar. Então, essa aí fica como dica também, se eu olho isso aí, porque pode ser esse também o problema. A quarta é meio que uma dica não é muito usual. Talvez isso aí você precisar de alguém técnico. Se você conhece já de roteadores, tem acesso ao seu roteador, seja ele qual for, você vai ver que nele tem uma opção, geralmente na maioria dos roteadores tem uma opção de AP isolado, um isolamento de AP, depende de cada roteador. Essa opção geralmente vem desabilitada, mas pode ser que você, como conhece às vezes, pode ser um técnico também, que eu estou falando aqui agora, você está me ouvindo, ou pode ser até uma pessoa que já manja um pouquinho, mexe com formática, gosta, e vai lá e habilitou essa função. Qual o objetivo dessa função? Proteger. O AP fica isolado, ele não conecta outros aparelhos. Cada aparelho fica independente. Pode não conectar, pode não fazer essa conexão entre um roteador e outro. ou até mesmo periféricos diferentes. O AP só vai servir de ponte para a internet, mas você não pode fazer ligações de outro aparelho passando por ele. Então, o que acontece? Quando você habilita isso, você não consegue instalar a sua impressora também, não consegue instalar a sua Smart TV, não consegue instalar o seu celular, seu tablet, nenhum aparelho vai passar por ele, e vai conectar, vai dar problema. Então, você tem que ir lá, desabilitar, voltar a ela, deixar desabilitada, se ela estiver habilitada, no caso, desabilitar para funcionar. Eu já tive esse problema aqui, por isso que eu estou passando para você. É um problema que é mais raro, mas pode acontecer. Então, fica aí. Essa dica para você olhar, é técnico, se você não conhece, não entra, não acessa o seu roteador, se você não conhece, pede uma pessoa que conheça. Pede uma pessoa que conheça. E eu já vou aproveitar, porque isso tudo que eu estou falando aqui, inclusive impressora, se você não comprou, a gente sempre fala que tem os links na descrição aí, e tem também até de roteadores que eu vou deixar aí, os links também para você, caso você não tenha ainda, aí você quer comprar algum. Está certo? A quinta dica também acontece demais, mas é uma dica também que depende da pessoa saber olhar no roteador essas configurações, por isso que eu deixei por último. É o seguinte, a maioria das impressoras atuais trabalham com uma criptografia, na verdade, de segurança de senha, a WPA2. O que é isso? É quando você coloca a senha, você não vai logar aí, você tem sua senha Wi-Fi, todo lugar que você vai, não tem uma senha, então aquela senha ali tem um, vamos dizer assim, um padrão. Esse WPA2 é um dos padrões, que você pode utilizar. E às vezes, seu roteador está no WPA3. E se tiver nesse mais novo, e a sua impressora não suportar, o que vai acontecer? Não vai conectar, vai dar erro. Isso também serve para outros aparelhos, não só para impressora. Aí o que você tem que fazer, você tem que ir lá, colocar em WPA2, modifica, volta ele para o WPA2, só isso. E vai conectar, eu quero voltar para a 3, depois você volta, depois que estiver tudo instalado, a impressora, você volta. Mas, falo a mesma coisa que eu falei na dica anterior, o que você tem que fazer? Você tem que saber lidar com isso, conhecer o aparelho para mexer nessas configurações. Não aconselho você mexer se você não conhece. pede um técnico, a pessoa que conhece, para mexer para você. Ele pode te mostrar isso também na sua casa, na hora que ele acessar. Tá bom? A sexta opção, eu tive que falar ela aqui de uma forma bem sucinta, mas ao mesmo tempo, porque é muito simples. O que acontece? Muitas vezes a pessoa instalou, você fez esse procedimento, não deu certo. Mas, pode ser um erro que deu no seu software, por exemplo, do seu notebook, do seu computador, mas a impressora configurou. É isso mesmo. Às vezes a impressora achou a rede, mas o seu computador e notebook ficou naquela e deu algum erro. Aí você vai tentar instalar, ele dá erro de novo, dá erro de novo, não consegue. O que você tem que fazer? Resetar. Lá na impressora, você tem que pegar a sua impressora e resetar as configurações. Como é que você faz isso? No manual tem como, você zera lá, volta no padrão. O padrão vem de fábrica, sem nenhuma configuração de Wi-Fi. E aí, geralmente, as impressoras de painel têm isso, tem os menuzinhos onde você configura, e as que não tem painel é pelos botões. Alguma combinação de botão que zera essas informações e volta no padrão que ela veio de fábrica. Sem nenhuma configuração ali que você fez. Outro caso que pode ocorrer isso é você mudar de apartamento, mudar de casa, ou trocar de roteador. Seu roteador deu um problema, queimou, aconteceu. E aí, está com a configuração do outro, não está com isso. Aí ele para, realmente você vai ter que configurar. Aí você tenta configurar e não funciona. Porque a impressora está com outro lá. Pode ser que o software não conseguiu fazer essa mudança na hora. Pode ter dado um erro, pode ter dado um problema. Então, você vai lá, reseta ela, volta ela no padrão, pega o seu computador, desinstala, o software reinstalar de novo com ela assim. E aí, vai funcionar perfeitamente. Beleza? E agora, gente, é o seguinte, para arrematar isso tudo, para você entender melhor ainda isso, faz o seguinte, sempre coloca aqui nos comentários o que está acontecendo com você, qual o seu problema, se você resolveu esse problema para ajudar um ou outro. E se você está do outro lado, tem alguma dica diferente, coloca nos comentários, você vai conseguir ajudar muita gente e, com certeza, compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas que estão com esse problema, algum amigo que tenha esse problema aí. O objetivo nosso aqui é divulgar. Eu vi esses problemas, vi que já aconteceu com a gente, e coloquei eles aqui porque eu sei que acontece. Tem muita gente que até pergunta, mas como a gente não sabe, tem vários tipos de roteador, tem vários tipos de situações em cada ambiente, então você tem que olhar. Mas essas aqui são, se você fizer direitinho, vai resolver na maioria dos casos. Siga ali na ordem e faça isso. Outra coisa, aqui embaixo, aqui tem a descrição, tem aqui nossas impressoras que a gente coloca os links para vender com promoções, tem os refis de tinta, tem o nosso blog, tem um monte de post legal lá, para você poder olhar. Então, não esqueça de ver isso. E compartilhe, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Então, eu espero que isso tudo que eu falei aqui tenha te ajudado. Se te ajudou, confirma aqui, coloca aqui embaixo para mim aqui, dá um like nesse vídeo aí, aproveita e dá esse like no vídeo aí. E eu espero você no próximo vídeo e até a próxima dica. Tchau!